Música Academia Pratique Programa Live Show E Pratique Suplementos Que inclusive está com Estande aqui no evento E para produtos especiais Os 10 primeiros Que adquirem produtos da Pratique Suplementos Estarão concorrendo uma coquetelena É isso? Maravilha! Dá uma levanta a mão aí Dá uma levanta a mão aí Para procurar o pessoal da Pratique Suplementos, faça sua aquisição E concorra a uma bonita coquetelera E me chame para tomar um brinca Se você quiser o primeiro Vamos para o próximo combate Categoria Até 63 quilos Convidamos o atleta Do córner azul para comparecer Ao ringue E o rirando E o seu adversário Do córner vermelho Convidamos o atleta Paulo César Muito bem, senhoras e senhores Vamos para a apresentação Oficial dos atletas Lembrando que essa categoria Tem 63 quilos Onde eu quero vos apresentar Nesta parte do jogador Do córner azul O atleta de 16 anos de idade 1,72m de altura É sua estreia no Muay Thai Representando a academia CT Knockout João Alves Tio E a cidade de 17 anos de idade E a cidade de 17 anos de idade 1,75m de altura É sua estreia no Muay Thai Representando a academia João Alves Tio E a cidade de Belo Horizonte E o árbitro Ai, Juli! Felipe, Felipe, ao centro, ao centro. O centro, ao centro, ao centro, ao centro, ao centro. O centro, ao centro, ao centro. O centro, ao centro, ao centro, ao centro. O 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 centro, ao centro. O centro, ao 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 centro, ao centro, ao centro. Eu estou sofrendo. Eu não sei o que é normal. Terceiro e último round. Segundos fora. Segundos fora. Segundos fora. Segundos fora. Segundos fora. Segundos fora. Aplausos 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 Final de 15 Aplausos E aí, de frente? Não, a câmera tá esquentada não? Tem outra ali, você que vai trocar depois. Nossa, aqui em cima tá muito pequenininho. E aí, de frente? E aí, de frente? Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Após três rounds de dois minutos, os árbitros deram vitória por decisão unânime para o corner azul. E aí, de frente? 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 Amém.